Música Amigos da TV Rubro Verde, vamos conversar agora com o garoto que estreou no último domingo, o Lucas Iago E estreou com quase fez o gol, quer dizer, duas oportunidades, mas tudo bem, acontece 3x0 contra o Rio Claro, mas eu quero que você me fale a sensação de estrear com o manto sagrado Rubro Verde Ah, eu fui feliz, foi muito bom, uma sensação inexplicável Só quem pode viver essa sensação vai explicar, né, vai sentir assim, sabe como que foi Quer que você me fale aquele lance lá que você tentou dar uma cavadinha em cima do goleiro Kleber E o cara pegou pelo rabo da bola, o que passou na tua cabeça, você queria mesmo dar aquela cavadinha Pegou errado na bola, o que passou na tua cabeça quando você ficou na cara a cara com o goleiro? Não, eu entrei frente a frente, a primeira opção era já chegar chapando, mas ele é muito grande, né, fechou o ângulo Ah, eu dei um tapa tirando dele, era pra chegar batendo de esquerda, mas a ansiedade acabou falando mais alto E eu penei pela cavada, não fui feliz, né, porque ele conseguiu voltar e pegar a bola Mas é isso aí, o próximo vamos tentar fazer Bom, mostrou que tem personalidade, agora quer que você me fale o seu estilo de jogo por torcedor Rubro Verde Ah, eu sou um atacante muito rápido, sou esforçado, quando não vai na técnica, vai na raça E eu procuro sempre obedecer o que o técnico pede dentro de campo Você confessou que tem 17 anos É a hora da formação, tanto do homem, como do jogador Essa estrutura, quem lhe te ajuda, fora daqui das quatro, daqui do Canindé Quem é o responsável, se é pai, se é mãe, irmão Quem te ajuda pra te dar uma estrutura pra você poder vir aqui no Canindé e fazer o seu melhor? Meu pai conversa bastante, já jogou bola também, não consigo se profinalizar, mas tem uma experiência a mais, me ajuda A minha mãe na parte psicológica, me ajuda bastante Tem um empresário também, que é quase como um pai, ajuda, dá conselho E a garotada aqui da base, que já tá aqui faz um tempinho já, vai ajudando também, dando uns toques Português é uma equipe experiente Ferdinando, Correia, Moisés Moura, Valdomiro, Souza Esse pessoal que tem essa rodagem toda no futebol Chega com você, chega no Luan, Muralha que tá chegando agora Chama de canto, dá uma conversada, como que é o relacionamento entre vocês que estão chegando, né Que é o futuro da portuguesa, com esses veteranos? Ah, eles são muito gente boa, eles dão um toque na hora que tem que dar Eles dão um puxão, assim, quando tem que puxar, mas bem na boa Chama de canto, conversa, dá conselho, dá dica E eles ajudam bastante E é sempre bom ter umas pessoas assim do seu lado, que te orientam Tá certo então, Lucas Iago Tomara que você faça muitos e muitos gols aqui nesse gol aqui no Canindé Que você seja muito feliz e traga muita alegria aqui pro torcedor rubro verde, tá certo? Isso, muito obrigado, valeu Valeu, Lucas